Vem dançar, vem curtir, tem uma noite acontecendo por aí Vem sentir a emoção, vem viver a sensação de ser Ser feliz, tem sonhar, a magia se espalhando pelo ar Uma festa alucinante, um sorriso delirante assim E o meu corpo se encontrou com o teu Felicidade que aconteceu E na cola de uma vez em mim Ele o louco de um amor sem fim Ei mulher, só você, faz meu peito querer, para de sofrer Tem a paz que eu preciso, faz da vida um paraíso bom Bom demais é saber, que eu posso contar com você Não importa o que acontece, só você me enlouquece, vem Vem ser minha mulher e eu vou ser seu homem Quero te dar meu sobrenome Amor de fé, amor de paz, fina maneira, me satisfaz Fica comigo a noite inteira Quero te amar, te dar prazer, uma vez juntos, eu e você Nossa história vai ser Nossa história vai ser Vem dançar, vem curtir Tem uma noite acontecendo por aí Vem sentir a emoção, vem viver a sensação de ser Ser feliz, tem sonhar, a magia se espalhando pelo ar Uma festa alucinante, um sorriso delirante assim E o meu corpo se encontrou com o teu Felicidade que aconteceu Menina cola de uma vez em mim E lhe o louco de um amor sem fim Amor de fé, amor de paz, fina maneira, me satisfaz Fica comigo a noite inteira Quero te amar, te dar prazer, uma vez juntos, eu e você Nossa história vai ser de primeira Amor de fé, amor de paz, fina maneira, me satisfaz Fica comigo a noite inteira Quero te amar, te dar prazer, uma vez juntos, eu e você Nossa história vai ser Nossa história vai ser De primeira Nossa história vai ser Agora modulação do piano Que você me abra, te dar prazer, uma vez juntos, eu e você Amor de fé, amor de paz, fina maneira, me satisfaz Que você me abra, te dar prazer, uma vez juntos, eu e você Obrigado.